Felipe Rodrigues Gonçalves, vulgo alemão, está preso por homicídio qualificado. A polícia concluiu o inquérito do caso em que ele era investigado por matar uma empresária depois de arremessar uma barra de ferro contra a mulher sem motivos específicos. Com base em depoimentos e imagens de câmeras de segurança, o delegado definiu a atitude criminosa desse morador de rua e usuário de drogas. Pelas provas que a gente averigou e pelas imagens, deixa claro que ele, visualizando a pessoa que estava conduzindo o veículo com o vidro aberto, ele arremessa exatamente contra o passageiro desse veículo. Isso tudo mostra que ele quis atingir especificamente o passageiro do veículo e não o veículo. Neste vídeo do dia 4 de maio, vemos o Felipe caminhar com um vergalhão preso a uma rede de proteção que foi arrancado de uma obra na Avenida Champanhar, no centro de Vila Velha. O investigado se livra da rede, se aproxima da rua e arremessa o vergalhão. Ele relata, relatou ao colega delegado de plantão, que após ser xingado, ele se apoderou do vergalhão retirando da sinalização de uma obra pública. Ele arremessa contra o ocupante, que na ocasião era a Simone. Simone Venturini Tonani, uma empresária de 43 anos, passava de carro na hora. A barra de ferro atingiu a cabeça da mulher, que ainda conseguiu dirigir por mais 50 metros, até que ela ficou inconsciente e bateu o carro. Simone acabou morrendo mesmo depois dos esforços para socorrê-la. O filho da empresária também estava no veículo e viu tudo o que aconteceu. Considerando a morte da mulher e o risco que essa criança também passou, o delegado indiciou Felipe por dois crimes de homicídio, um consumado e o outro tentado. Ele está sendo indiciado pela tentativa porque a criança se encontrava no veículo e poderia ter sido atingido por aquele vergalhão. O investigado confessou o que fez em depoimento. O delegado explica que Felipe sabia o que estava fazendo e que ele já tem passagens pela polícia. Ele tinha ocorrências de crimes, desde danos, furtos, e dali, infelizmente, não havia mandado de prisão expedido contra ele e ele permaneceu solto. E, nessa escalada de violência, veio a cometer um ato totalmente desproporcional à ofensa que ele sofreu, vindo a ceifar a vida da Simone.